Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marlon e, gente, é o seguinte, tá? Hoje, vamos falar de um dado muito curioso aqui que saiu na mídia recentemente, que é, pra mim, uma cortina de fumaça que a Yamaha está fazendo decorrente aos últimos lançamentos, né? Que a gente pode falar de lançamentos e não uma atualização, né? Pra mim, que lá foi uma atualização e não um lançamento, mas tudo bem. Mas então, meus amigos, a Yamaha veio na mídia divulgando o marco histórico da marca, né? O marco histórico da marca é bom, né? Mas ainda assim, ela veio e divulgou uma marca de 5 milhões de motos produzidas em toda a sua história no Brasil, tá bom? Curioso que esse dado, né? Que a Yamaha revelou foi logo após a apresentação da nova linha 2025, né? A renovada, né? A renovação da linha 2025. E eu vou mostrar aqui pra vocês o que o diretor, né? Um dos cabeças lá da Yamaha, disse na matéria em questão sobre quais as expectativas da Yamaha. E depois que eu li isso daqui, eu entendi que a Yamaha literalmente, ela literalmente caga pra opinião dos consumidores ou ela simplesmente desistiu do Brasil mesmo. Eu convido a você a ficar comigo nesse vídeo. Senta aí, pega aí um copo de café, um prato de almoço e vem comigo que o vídeo tá bem legal. Lembrando que se você precisar de um seguro também, correto a Santana na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias que ele vai fazer a melhor cotação de seguro pra você, beleza? Então bora. Pois bem, meus amigos, cá estamos nós já na matéria. E aqui tá escrito, né? Yamaha chega a 5 milhões de motos feitas no Brasil. Marca foi atingida após uma fez 250 saída da linha de produção em Manaus. Essa matéria aqui foi publicada dia 14 de 10 de 2024 às 7h30 da noite, beleza? E aqui tá a imagem, né? Dos caras lá na Yamaha, né? Os Japa. Vamos abrir aqui pra ver as imagens. Tá aqui. Esses são, acho que, os principais responsáveis pela Yamaha Brasil, tá, meus amigos? E aqui tá foda a FZ-25, o fiasco da Lander. Essa aqui que vocês estão vendo é a Fazer de número 5 milhões, tá? 5 milhão, no caso, né? A Fazer de número 5 milhão. Como diz aqui no interior, 5 milhão, né? E aqui está mais sobre o que o Rafael Lourenço, né? Disse na matéria. Vem comigo aqui, vamos ver o que esse cara disse, né? Vamos lá. Ele começa assim. A Yamaha celebra com orgulho a produção de 5 milhões de motocicletas. Marco que reafirma nosso compromisso em atender as expectativas de milhões de consumidores. Aí tá de brincadeira, né? Expectativo. Vocês atendendo as expectativas. Complicado, né? Mas vamos lá. Oferecendo qualidade e mostrando a dedicação da marca a todos que têm paixão pela vida e por aventuras. Tem algumas ressalvas aí, né? Rafael Lourenço destaca. Rafael Lourenço, gerente de relações institucionais da Yamaha Motors do Brasil, beleza? E aqui eles falam mais que a Yamaha chegou ao Brasil em 1970 e tudo mais, né? Vem de RD e beleza. E aqui fala que atualmente inclui 30 modelos, né? No catálogo da marca, 29 de motores de polpa e 9, isso aqui é a Yamaha Náutica. Que não interessa em nada pra nós, tá, meus amigos? Mas o que eu queria dizer pra vocês é justamente como que essa notícia, ela tem um time tão assim, encaixado, né, meus amigos? É um time tão assim, conivente, por assim dizer. Porque logo após do lançamento, né? Que não foi bem recebido por 99% da internet que tá massacrando todos os modelos da Yamaha. Eles me soltam essa marca aqui de 5 milhões, pois aqui a Honda em 5 anos bate 5 milhões de motos, né? Isso aqui é um marca, eu não sei se eles estão felizes com isso, mas nós que somos consumidores, sabemos o quanto que esse número hoje no mercado brasileiro é um número expressivo e tudo mais. Mas uma empresa que tá aqui há mais de 50 anos, isso aqui é um número pífio, tá, meus amigos? Isso aqui é um número raso, se for ver. Porque a Honda, ela chegou depois do que a Yamaha e já bate esse número aqui em 5 anos de emplacamento, em menos de 5 anos até, tá, e ela pode bater esses 5 milhões. Lembrando que já tem mais ou menos uns 3 anos que a Honda passa de 1 milhão de motos por ano. Então só a Honda sozinho, beleza, meus amigos? Por isso que a Honda é a top 1. E só pra vocês ver o tamanho que é o mercado brasileiro com a Yamaha em segundo lugar, agora completando 5 milhões de motos feitas. Tá, meus amigos? É muita coisa. Mas me chama muita atenção o que me lembrou, né, essa matéria me lembrou daquele investimento que a Yamaha anunciou lá no ano passado de 520 milhões de reais, né, no Brasil. E aqui fala, né, que o após será feito até 2025 com foco na fábrica de Manaus em inovações tecnológicas e ambientais na transferência de sede para São Paulo, tá, meus amigos? Isso aqui na época, pra quem não sabe, né, eu vou dar aqui um refresh na memória de vocês, a Yamaha soltou isso aqui logo após o lançamento da CB300, se eu não me engano, tá, meus amigos? Então, a Yamaha, pra não ficar feio nela, soltou uma nota lá, nós vamos ter um investimento de 520 milhões até 2025, mas na verdade a gente viu que esse investimento nada mais é do que uma adequação de motor e basicamente é isso, tá, meus amigos? Padronizando ali alguns componentes e acabou. Essa é a inovação que a Yamaha tava trazendo pros seus modelos, né, de 520 milhões. É lógico, isso aqui vai muito mais na mudança também deles, né, investimento no polo lá em Manaus e isso é verdade, tá? Esse dinheiro aqui, boa parte dele foi investido na fábrica, né, na produção porque a Yamaha saiu de poucas unidades, né, ela praticamente mais que dobrou a sua produção anual. Um pouco que ressalta também do que a Yamaha, ela não precisa ficar mudando, é sobre os números de emplacamento das suas motos, né? A gente pode ver que a primeira moto da Yamaha que chega no ranking é a YBR 150, se eu não me engano, essa aqui é a Factor 150, eu não sei, tá, porque as siglas da Yamaha se repetem muito, então essa moto que eu sempre fico na dúvida de qual moto que é. Tem uns que falam que é a FZ15, mas me ajuda aí, será que é mesmo? Eu fico bem na dúvida, tá? E aqui embaixo já tem a FZ150 também, então eu não sei, tá, mas me ajuda aí nos comentários, fechou? Mas aqui já tem uma, duas, a Lander já vindo na sétima posição com uma alta de 8,6%, aí a galera perguntando por que a Yamaha não muda a Lander, é justamente por isso que a Lander é um projeto que vende muito e vai continuar vendendo, pode ser que ela tenha uma retração depois de janeiro, né, porque até dezembro vai ser vendida a modelo 2024, depois vai ser só a modelo 2025, damos a ver. E também temos aqui a FZ150 na décima posição com uma alta de 16% junto com a FZ150 com uma queda de 4,2% também, ou seja, a crosta também tá na bota aqui com 1.885 passando a Saara, olha só, mas é aquilo, né, mas a Yamaha ela solta uma nota do nada aí pra meio que justificar, né, o porquê das coisas e tudo mais, a gente sabe o que acontece de fato, tá? Puxando aqui a produção da Abraciclo, a gente já pode ver que a Yamaha, ela no mês de setembro, ela produziu 29.140 unidades de moto, tá? Então, não quer dizer uma queda na produção, essa pequena retração, eles tomam todo vapor lá e eles já estão correndo pra entregar as últimas unidades de 2024, já se preparando pra 2025. Só pra vocês terem uma ideia de como que está a escalada de preços aqui, né, estamos aqui no site WebMotors e a gente já consegue ver que a Lander já passou em muitos lugares de 30 mil reais, totalizando 33 mil, se a gente colocar aqui no menor preço, a gente vai achar a Lander aqui, né, 2024, essa aqui é do Capitão América, essa aqui eu também não sei porquê esteja nesse valor, a gente precisa ter bem cautela na hora de procurar, mas nós já estamos vendo a Lander por 24.900, a versão 2024, tá, meus amigos? Então, essa moto vai vender muito até dezembro, depois de dezembro, só 2025 que vai achar nas lojas. Então, se você quer comprar a versão 2024, corre, porque a hora é agora. Então é isso, meus amigos, mais um vídeo aqui pra vocês, mostrando essa cortina de fumaça da Yamaha, isso aqui não engana ninguém, tá? Então, tô aqui pra atualizar vocês com os dados que temos na internet, beleza? Tamo junto, beijo no coração, vejo vocês no próximo vídeo. É nóis e fui, meus amigos, até a próxima!